Eu sou o Marco, aqui do Bonpike, e como foi muito pedido, vou mostrar para vocês a resistência à água desse casaco aqui. É o casaco Soft Shell, que está disponível no site. Então, eu vou testar diretamente na torneira aqui, com o fluxo de água. Aqui ele fica um pouco úmido, mas por dentro ele fica bem sequinho. Então, por exemplo, em uma situação de chuva, ele não vai... não é um casaco permeável. Você, por exemplo, pode colocar dentro da água, mas em uma situação de uma chuva leve, você pode usar tranquilamente que ele vai te manter seco. Lembrando que essa camisa que eu estou usando está na promoção do Dia dos Pais, está com 15% de desconto, confere lá no site.